Fala rapaziada, voltando aqui com o detonado e sai pro fio T1 galera, vamos junto até o final desse jogo aí galera Que tal osso Nova York, centro de exposição dinossauro, né, dinorama Já iniciamos aí com a mesma munição da fase anterior, né Quer dizer, opa, alguém chegou aí, hein Alguém chegou aí pra combater Pensando que tá jogando contra quem você, irmão? Fazer se meter a cara assim e achar que não vai ter pousadinha, não é? Ah, entrou e saiu Entrou e saiu, né Rapaz, chegou, filhão Olha, nossa, que bonitinho Não faça a mínima que seja Não tem nenhum acesso, aí ele fala assim Não tem nenhum acesso, aí eu tenho que improvisar, né É, improvisar Ah, é um bagulho de bola E se eu fizer isso aqui, ó Vai dar merda? Ou vai dar bom? Filha da manha Toma atrás desse atalho Eu quero descer, se eu posso descer por aqui Não é sério isso, né Não, só que eu tô vendo o pezinho de vocês, né Ah, que mentira, mano Ah, é um palhaço Caramba, eu vou ficar aqui no meio dessa palha tomando tiro igual alvo mesmo, sério É isso mesmo que eu tô vendo aqui? Vou ficar aqui tomando tiro de todo mundo mesmo Ah, legal Oh, acho que não sei o rex Hum, hum, está muito rápido, hã Que te fantasma Filha da mãe, meu irmão. Tem um cara de doce colado comigo ali, velho. Pô, os caras são ladrões pra caramba. Não é sacanagem não, hein, velho. Vou usar um pouco essa doce aqui de 30 tiros. O que que é isso, meu irmão? É sério mesmo isso? Pô, não entendi nada agora, cara. Pô, o cara sangue meu pra caramba. Pô? O que que abriu aí? Necessita do código. Ah, não, mano. É mais código. Código. Vamos procurar esse código, então. Vamos caçar esse código. Será que tá aqui o código? Esse computador? Aparentemente, não. Achei o código. Tava com o cara. Dinossauros. Dinossauro. Opa, o chão ficou preto de repente. Dinossaurão aí, tranquilinho, né? O cara tá do vidro lá, ó. Seu otário. Você não é páreo pra mim, não, velho. O aquário. Opa! Ata cara. Ata cara. Nem sei, isso aí me enfiando no... Ah, do outro lado lá, ó. Não mexe com quem tá quieto não Mano, você tá preso Na grade que tá querendo trocar tiro comigo É sério Vocês são ousados, hein Vocês são muito ousados Onde estão os laboratórios de virus? Não sei Fala ou te matarei Não posso falar Gabi, queríamos a Fagan vivo Onde estão os laboratórios de virus? Não sei Fala ou te matarei Não posso Aí vai Fagan, está Mara ou Viva? Sim, la interrogaremos Rápido, vienen más de seguridad Porra, tinha que acertar na arma, mano Nunca adivinhar que tinha que acertar na arma Lian, enviando o tipo de evacuación Habrá que curá-la antes de sacar de información Recebido, vá para allá Tá lá, filhão Mais uma Nossa, o jogo tá complicado Tá mais difícil que o trem, mano Fechando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de conferir os vídeos que vocês perderam Ok? Deixa aquele like aí Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquei até sem o que pensar, cara Fiquei tanto tempo Pra poder resolver essa parada aqui Que me deixou doido Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau